Os itens de número 7 a 10 foram retirados de pauta. Então passa a chamar o item de número 11, processo número 271001210, 1984. Extinção da concessão da usina hidrelétrica Paredão, autorgada da Companhia Energética de Roraima. Relatou o diretor André Peptoni. A usina UHE Paredão tem 27 megawatts de potência instalada. Está localizada no município de Alta Alegre e Mucajai, em Roraima. Está autorgada sobre o regime de serviço público à Companhia Energética de Roraima, SER. Nos termos do decreto de 87 de número 94.436. Em 11 de setembro de 12 foi publicada então a medida provisória 579, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia, sobre a redução dos encargos setoriais, a motricidade tarifária e outras providências. E por meio do despacho 3065, de 2 de outubro de 12, a ANEL estabeleceu as orientações e a relação dos documentos para solicitar a prorrogação de prazo das concessões de geração, transmissão e distribuições alcançadas pela medida provisória. E a SER, em 11 de outubro de 2012, encaminhou a declaração de interesse na prorrogação da concessão, sem a documentação discriminada no despacho 3065, de 12. Em 23 de outubro de 12, a diretoria da ANEL, mediante o despacho 3317, recomendou ao Ministério de Minas e Energia que a concessão não fosse prorrogada e que iniciasse os procedimentos para sua extinção. E por intermédio do despacho do ministro interino de Minas e Energia, de 31 de outubro de 12, o pedido de prorrogação do prazo da concessão da UTE Paredão foi então indeferido. E a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração da ANEL, mediante a nota técnica 368, de 25 de outubro, recomendou então a extinção da concessão. A Procuradoria da ANEL, pelo parecer 554, manifestou-se pela extinção da concessão da UTE Paredão. Além disso, informou que a competência de tal ato era do Ministério, até porque se trata de uma concessão de serviço público. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero, o parecer 554, de 2013, opinando pela possibilidade de extinção da concessão da UHE Paredão, ressalvando que a competência para a prática do ato é do poder concedente por se tratar de outorga de serviço público. Perfeito. Trata-se da extinção, então, da concessão da UTE Paredão, que foi otorgada sob o regime de serviço público, por meio do Decreto 9443, de 87. Ela teria 27 megawatts e a usina nunca foi construída. E, diante do indeferimento do Ministério, há o pedido de prorrogação formulado pela SER para a prorrogação do prazo de dar concessão, acatando a recomendação da diretoria e colégia da ANEL, mediante o despacho 3317, a concessão da UHE Paredão deve ser extinta. A Procuradoria da ANEL, a analisar o caso, assinalou, nos termos do CAPT, do artigo 3A da Lei 9427, de 895, conjugado com 29 da 8987, transcritos a seguir, que a extinção de concessão de serviço público não se inseria no rol das atribuições que poderiam ser delegadas de forma geral, pois o legislador, ao mencionar quais atividades seriam passíveis de delegação ANEL, expressamente excluíu a extinção de concessão, ressaltando que a necessidade de oitiva prévia da ANEL para esses casos. Então, está lá na 8987, que incumbe ao poder concedente extinguir a concessão nos casos previstos nessa lei e na forma prevista no contrato. E está lá no artigo 3A da 9427, que, além das competências previstas na Lei 8987, aplicáveis ao serviço de energia elétrica, compete ao poder concedente, incluído pela Lei 10.848. Então, no exercício de suas competências, o poder concedente ouvirá previamente ANEL, no caso de extinção de concessão de serviço público, e que o exercício pela ANEL das competências referidas no artigo 29 da 8987, dependerá de delegação expressa do poder concedente, e que não houve para a extinção de concessão. E a Procuradoria observou que o parágrafo 1º do artigo 3A estabelecia que a ANEL competia à instrução do processo em matéria de edição de concessão, sem referência quanto à possibilidade de delegação. E o parágrafo 4 indicava que as competências para a declaração de titular de público eram passíveis de expressa delegação. Nesse sentido, o poder concedente, por meio do Decreto 4932, de 2003, com a redação dada pelo Decreto 4970, de 2004, delegou o ANEL às competências previstas no artigo 3A da Lei 9427, de 1996, sendo expresso ao delegar a competência para a declaração de lá de pública. Assim, o entendimento exposto no parecer 554 da Procuradoria, de que a extinção das concessões de serviço público competir ao Ministério de Minas e Energia, em razão da existência de delegação expressa nesse sentido, deve ser acolhido por esse colegiado, em razão da inexistência. E ressalta-se que tal entendimento foi adotado pela diretoria da ANEL, no âmbito do processo 29000-0255-32, de 1991, que recomendou à OME a extinção da concessão da OHE Pancada Grande, localizada no Rio Cachoeira Grande, no município de Ituberá, no estado da Bahia, inclusive de minha relatoria. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo nº 27100-012-1084, dígito 15, voto por recomendar ao Ministério de Minas e Energia extinguir a concessão da OHE Paredão com 27 megawatts potencializadas, instalada, localizada no município de Alto Alegre, em Mucajaí, no estado de Roraima, otorgada sob regime de serviço público à SER, nos termos do Decreto 94436, de 87. em discussão. Aqui até que demorou a extinguir, porque a concessão que nunca foi construída deveria ter revogada há mais tempo. Em votação. Com o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por recomendar ao Ministério de Minas e Energia a extinção da concessão da OHE Paredão com 27 megawatts potencializadas, localizada nos municípios de Alto Alegre, em Mucajaí, no estado de Roraima, otorgada sob regime de serviço público à empresa, companhia energética de Roraima, nos termos do Decreto 94436, de 1987. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.